Assim que se cruza a divisa entre Paraná e São Paulo, pela rodovia Rez de Bittencourt, há uma parada tradicional para a turma do trecho, o posto Petropen, em Pariqueraçu. Com uma longa história de atendimento a caminhoneiros, o Petropen vem se modernizando nos últimos anos e se tornou uma referência nesse trecho aqui da BR-116. E foi aqui nesse imenso pátio que abriga diariamente pelo menos 500 carretas que a nossa caravana, siga bem, veio fazer sua festa. São 10 anos parando por aqui. O Petropen é um posto completo. Todos esses serviços estão à disposição dos caminhoneiros. Aqui a gente oferece para os amigos caminhoneiros atendimento de qualidade, temos também o CTF, controle total de frota, oferecendo também o serviço SES Senat que temos no nosso posto, lavanderia, bombas injetoras, acessórios, tapeçaria. Temos um restaurante também, um restaurante novo que foi feito um espaço bem legal para os motoristas, exclusivamente para os caminhoneiros. Caminhão bom, confortável, bom de pique, caminhão bem acessível para o motorista, bem confortável para o motorista dirigir. Essa menininha aí, a Poliana, toda orgulhosa com a camiseta Meu Pai é Caminhoneiro, acabou sendo mais uma artista da tarde. Mais tarde, no Caio da Noite, como é importante em toda festa da caravana, palestras sobre a importância de se combater a violência contra mulheres e crianças atraíram vários caminhoneiros. Música